Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje Galera, lembrando que agora todo dia eu estou fazendo live às 18 horas no Facebook, tá certo? Live de games Domingo agora eu fiz live de Battlegrounds, vou fazer várias lives de Sea of Thieves essa semana Sea of Thieves, novo lançamento, vai ser irado E assim, Sea of Thieves a live na terça-feira vai começar mais cedo, porque eu quero jogar o dia inteiro o Sea of Thieves, então fiquem ligados Só seguir lá a página que você recebe notificação na hora da live Bom galera, vamos começar Problemas no iPhone, mas não problemas no iPhone aparelho, mas problemas na produção do iPhone 8 Que é meio complicado isso aqui irmão A Apple, assim, rumores estão dizendo que a produção do iPhone 8 foi parada devido ao uso de peças não autorizadas Mas só para vocês entenderem o contexto Existe uma empresa na China, que é a maior, que faz a produção do iPhone para a Apple, que chama Foxconn Elas fazem produção de console também, muita coisa, é uma fábrica monstruosamente gigante Nessa aí, não teve problema Então a produção não vai ser tão afetada por causa disso Foram outras unidades que também produzem o iPhone 8 que tiveram esse problema E a informação diz o seguinte, o iPhone 8 pode ter sido sua produção suspensa por duas semanas em uma das suas montadoras na Ásia Relatos indicam que a Apple optou pela medida extrema após descobrir que componentes não autorizados estariam sendo usados na fabricação do aparelho O escândalo poderia levantar dúvidas quanto à qualidade das peças do smartphone O que quer dizer? Quer dizer que essa empresa que estava montando o iPhone Em vez de usar as peças que tem que usar no iPhone, que provavelmente são mais caras Usaram as mais baratinhas para embolsar mais dinheiro da Apple É óbvio que eles fizeram isso E aí a Apple, viu, foi a própria Apple que parou a produção devido a esse tipo de coisa Lembrando, isso aqui é um rumor, não está 100% confirmado Mas aí foi, né, é... Foi contestada a galera da Apple Foi contestada, eles deram uma respostinha meio torta, tá ligado? O que indica que alguma coisa não está acontecendo bem lá O iPhone 8 e o iPhone X realmente estão com muitos problemas, assim, em relação à expectativa que a Apple tinha no mercado Mas, pelo visto, mil dólares para um celular foi caro demais E eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo Porque, né, meio que faz eles... Porque eu adoro o iPhone X Melhor celular que eu já tive, mas aquele negócio, né O seu celular novo sempre vai ser melhor que o antigo Isso, pelo menos, eu nunca vi assim Ah, não, o novo iPhone ou o novo Galaxy é pior do que o anterior Isso eu nunca vi Então, obviamente, né, o meu iPhone X é melhor que o meu iPhone 6, né Eu gosto muito dele, mas não vale mil dólares Eu já até falei isso, mil dólares é um preço absurdo para um negócio desse Mas, provavelmente, vamos ver então qual vai ser aí a mudança de preço que a Apple vai fazer nos seus celulares No lançamento do próximo iPhone Bom, galera, um youtuber, né, que o nome dele é Dorison Hugo Hugo, eu não sei como é que fala o nome dele assim Mas ele é um cara que faz umas modificações engenhosas em aparelhos Ele pegou um Gamecube e transformou o Gamecube numa dock para o Nintendo Switch Inclusive, tem um vídeo, eu vou deixar o vídeo na descrição Mas dá pra gente passar umas imagens aí mostrando o processo Ele cerrou o Gamecube, ele botou, ele fez o... O... Imprimiu em 3D, umas paradas, foi bem legal, ficou bem diferente E, cara, isso aqui é só mais um exemplo do que a Nintendo tinha que fazer Porque, tipo assim, aquele dock que vem com o Nintendo Switch Ele... Bom, pra vir com o Switch tudo bem Ele é bem... É sim, totalmente simples Ele não tem nada demais, é só pra você enfiar o bagulho mesmo Tem só um chipzinho nele, é muito simples, é um pedaço de plástico Sendo que, se eles conseguem fazer tudo que eles precisam com esse pedaço de plástico Eles poderiam fazer personalizado, vagabundo ia adorar e ia comprar que nem louco isso Porque esse dock separado, se eu não me engano, custa 60 ou 70 dólares O que é caríssimo! Pro pedaço de plástico, vamos falar a verdade O dock do Nintendo Switch é um pedaço de plástico Então eles poderiam fazer personalizado A gente já viu um recentemente aí que foi a Odyssey do Super Mario Odyssey, né? A nave, né? Que é tipo um chapéu como o dock Tem esse agora do Gamecube E dá pra fazer milhões, pô, eu não entendo Pô, vamos fazer, eu compraria vários, eu adoro essas coisas, adoro Olha que coisa insana, galera A série do Senhor dos Anéis que a Amazon está produzindo A gente já falou sobre aqui, vai ter uma série de TV do Senhor dos Anéis Feito pela Amazon, que está querendo disputar aí com o Netflix e tal E está vindo com vários programas muito bons Vai custar 500 mil milhões de dólares pra ser produzida Meio bilhão de dólares pras suas duas temporadas O que é surreal é que os três filmes da franquia do Senhor dos Anéis Custaram 280 milhões de dólares E a série vai custar 500 milhões de dólares Então eu quero ver, eu quero ver como é que vai ser isso Porque eu amo o Senhor dos Anéis, é maravilhoso, né? A trilogia do Senhor dos Anéis é incrível, né? Hobbit nem tanto, mas o Senhor dos Anéis é incrível E uma das coisas que deixou o filme caro Foi que tinha atores incríveis Christopher Lee como Saruman Ian McClane como o Gandalf, né? O Viggo Mortensen lá como, não sei se você fala o nome dele assim Com o Maragorne O Ian, sei lá o que, com o Boromir Teve atores enormes, né? Teve atores grandes na franquia O Andy Serkis Só ator incrível Os moleques que fazem Hobbit são incríveis também Mas não são tão famosos assim Eles ficaram mais famosos depois A Kate Blanchett como Galadriel Como assim, né? A Liv Tyler Então, teve muito ator grande E obviamente desses 280 milhões Bom dinheiro vai ser Foi para os atores Então, quem serão os atores dessa série de seus anéis? Espero que eles peguem nomes de peso Que são personagens memoráveis Nessa série de seus anéis Bom, galera, para finalizar Temos aí mais um número impressionante Do PlayerUnknown's Battlegrounds PlayerUnknown's Battlegrounds, galera Aquele jogo que é um grande sucesso, né? E que continua vendendo muito E em pouco tempo de lançamento no Xbox One O Battlegrounds chegou a marca De 5 milhões de jogadores no Xbox One Inclusive eles vão lançar Uma jaqueta verde em comemoração Maneiríssimo Maneiríssimo, olha só Taca aí a imagem Irada, jaqueta Irada Irada Eu queria, mas eu só jogo no PC Então não vou ter Mas realmente vai ter uma promoção Até o dia 22 de Março Todo mundo que tiver um jogador ativo no Xbox Vai poder ganhar Bom, mas não é o meu no PC Então não vou ganhar nada Mas muito irada a jaqueta, cara Fiquei com invejinha agora Gostaria de poder ter essa jaqueta no meu PC Mas de qualquer jeito Parabéns aí ao Battlegrounds e ao Xbox Pra conseguir essa marca impressionante São poucos jogos que alcançam essa marca Independente de qual for Realmente 5 milhões é muita coisa Bom, galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!